Fashion Week Plus Size, hoje não fica a dica. Gente, eu estou adorando o programa de hoje, porque nós vamos falar sobre um evento que é o 17º que acontece no Brasil, que é o Fashion Week Plus Size. O Plus Size, o mercado Plus Size, ele vem com um grande crescimento em vários lugares do mundo. Isso é uma coisa mundial, é uma percepção mundial do mercado. E nós temos o Fashion Week Plus Size, que aconteceu agora em abril, e nós temos uma Piracicabana, que participou de todas as seletivas e foi participado desse Fashion Week, que é a Laís Padiaro, que vocês estão vendo ela nas fotos, Bárbara linda, maravilhosa. O que a gente tem que pensar é assim, o mercado Plus Size, ele está em crescimento, mas ainda só 3,5% das lojas brasileiras tem o tamanho acima do 42. É uma coisa que está aumentando e cada vez vai aumentar mais, porque esse mercado, ele pede, né? As mulheres estão, vamos supor, às vezes você pega hoje uma mulher 44, uma mulher 46, viu? É uma coisa normal, é uma camisa, é ombro, é busto, né? Quer dizer, não é, ai nossa, 44, 46 e também acima disso. E as mulheres querem estar na moda, querem usar as tendências, né? E as Plus Size também ficam Bárbaras, como vocês estão vendo a Laís, que ficou Bárbara, foi escolhida, passou por seletivas em São Paulo presencial e foi escolhida para estar no Fashion Week. O que esse evento tem de super interessante? Primeiro, ele mostra as tendências do mercado, das coleções, né? Por ano, seja nos desfiles de inverno, seja nos desfiles de verão, tá? E onde tem não só os desfiles das marcas especializadas nesse segmento, mas também palestras sobre o assunto, sobre esse mercado, o que está acontecendo, qual o crescimento disso no mundo, né? Das tendências e salão de negócio também para os investidores, para as pessoas, tanto lojas quanto fabricantes que trabalham com esse segmento, parte de mídia também. Quer dizer, é um segmento que está sendo muito estruturado, né? E é um nicho que está crescendo demais. Por quê? Toda mulher é linda, tem que ser linda e tem que estar, ó, se amando com uma roupa com um look super bacana e na tendência, né? Chega de falar assim, ah, não, roupa Plus Size só aquela coisa quadrada. Não existe mais isso. Não existe mais isso. A mulher Plus Size tomou seu espaço e está cada vez mais linda e poderosa. E para quem pensa que a moda Plus Size é só roupa, calça, camisa, vixi, não. Tem a moda Plus Size também linha praia e tem a moda Plus Size também na lingerie. Então agora um pouquinho do que aconteceu e da moda Plus Size para vocês apreciarem aqui no Fica a Dica. e a moda Plus Size Minha dica de hoje, mulheres, se amem, se amem ao vestir, escolham aquela roupa que lhe faz bem, né? Que valoriza, seja você 34, seja você 56, você pode ser bonita, você pode se valorizar, ó, um beijo a todos, eu quero dica, viu gente, eu quero, ó, quero que vocês falem, mande e-mail pra gente, falando o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, qual é a sua dúvida? Eu vou procurar e vou falar pra você aqui no Fica Dica. Tchau, tchau.